Bate forte o tambor Vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E um palpão de tora, vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu amada e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu amada e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E um palpão de tora, vem para brincar É nessa dança que meu boi balança Saiu o palpão de tora, vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E um palpão de tora, vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E um palpão de tora, vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz baguim do nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz baguim do nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uni os cabocos, construí o amor Fez o céu, a mata e a terra Uni os cabocos, construí o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá 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 É nessa dança que meu boi balança E um palpão de tora, vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E um palpão de tora, vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu amado e a terra Uni os caboclos, construiu o amor Fez o céu amado e a terra Uni os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá 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 É nessa dança que meu pai balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui 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 tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui 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 tá É nessa dança que meu boy balança e o popão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitiquitá Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitiquitá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas, faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas, faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Bate o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitiquitá Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitiquitá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquititá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas, faz barrigo o nosso rio-mar